Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Nos meus endereços telemáticos, você pode acessar arroba paulo roberto maciel maciel 7 9 19 você vai ao youtube arroba paulo roberto maciel 6 barra instagram facebook.com barra paulo maciel da rádio ou então paulo roberto maciel maciel e blog repórter paulo maciel.blogspot.com eu transmito sempre a liturgia, dê um like, compartilhe, inscreva-se para aumentarmos a possibilidade de salvação de almas porque o que eu faço aqui é o que Jesus mandou ide pelo mundo e evangelizai o que de graça recebestes, deem também de graça ide pelo mundo e evangelizai para salvar almas terça-feira 4 de junho de 2024 é o vídeo que eu estou passando para vocês neste momento da nona semana do tempo comum no ano B onde se enfatiza o evangelho de São Marcos o ano litúrgico B São Marcos que foi secretário de São Pedro e também auxiliar do apóstolo São Paulo a cor dos parâmetros litúrgicos é verde conforme eu estou simbolizando aqui no meu pescoço a missa escolha missa comum vamos a primeira leitura nesta terça-feira da nona semana do tempo comum 4 de junho de 2024 primeira leitura leitura da segunda epístola de São Pedro capítulo 3 versículos do 12 ao 15 a e 17 ao 18 caríssimos esperais com anseio a vinda do dia de Deus quando os céus em chama se vão derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão o que nós esperamos de acordo com sua promessa são novos céus e uma nova terra onde habitará a justiça caríssimos vivendo nesta esperança esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz considerai também como salvação a longa-animidade de nosso Senhor vós portanto bem amados sabendo disto com antecedência precavei-vos para não suceder que levados pelo engano destes ímpios percais a própria firmeza antes procurai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a ele seja dada a glória desde agora até o dia da eternidade amém agora o salmo responsorial é o salmo 89 na bíblia vulgata a bíblia da tradução da septuaginta do grego ou 90 se for na bíblia da tradução da hebraica da de Jerusalém versículo segundo terceiro ou quarto décimo quatorze dezesseis refrão versículo primeiro repitamos repitamos ó todo mortal quando dizeis voltai ao pó filhos de Adão pois mil anos para vós são como ontem qual vigília de uma noite que passou ó Senhor vós foste sempre um refúgio para nós pode durar setenta anos nossa vida os mais fortes talvez cheguem ao oitenta a maior parte é ilusão e sofrimento Passam depressa e também nós assim passamos Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia Manifestai a vossa obra a vossos servos e a seus filhos revelai a vossa glória Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós Repitamos, ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós Agora vamos ao Evangelho, vamos proclamá-lo e depois Aliás, primeiro vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo Aclamação é importante, né? Aquele chamamento do Evangelho, aquele louvor à palavra de Deus Hoje Marcos capítulo 12, versículos do 13 ao 17 Aleluia, 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 aleluia Dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos Glória a vós, Senhor Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos Naquele tempo as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes Para apanharem Jesus em alguma palavra Quando chegaram, disseram a Jesus Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não das preferência a ninguém Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem Mas ensinas com verdade o caminho de Deus Diz-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja Eles levaram a moeda e Jesus perguntou De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam De César Então Jesus disse Daí, pois, a César o que é de César E a Deus o que é de Deus E eles ficaram admirados com Jesus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Vamos à reflexão Primeiro temos aqui do livro Palavra e Vida Os fariseus procuram pegar Jesus Em algum engano Começam reconhecendo a bondade de Jesus Para depois procurar fazê-lo cair numa armadilha É, esse negócio de pagar imposto a César ou não Isso é uma armadilha para Jesus Só que Jesus Tem sabedoria Afinal de contas ele é o filho de Deus Ele é o Deus humanado Empregando uma frase clássica Dá-se mal Quem se julga esperto Os que queriam levantar dificuldades para Jesus Acabaram emaranhados em suas próprias armadilhas E em seus próprios problemas A lição para nós É que se nos aproximamos de Jesus Mais vale fazê-lo Com a verdade na mão e com o coração sincero Porque o que está em jogo Não é uma discussão teológica Mas sim a nossa salvação Agora vamos à Bíblia Edição Pastoral de 1990 Vejamos se tem aqui Uma explicação para Marcos 12 Versículos do 13 ao 17 Tem sim O imposto Era o sinal da dominação romana Os fariseus A rejeitavam Mas os partidários de Herodes A aceitavam Olha os partidários de Herodes Aceitavam essa dominação romana Se Jesus responde sim Os fariseus desacreditarão diante do povo Se ele diz não Os Então se ele disser sim Se ele respondesse sim Os fariseus o desacreditariam Diante do povo Olha aí Mandando pagar imposto É isso que eles iriam falar E se ele Respondesse não Os partidários de Herodes Poderiam acusá-lo de subversão Já que os partidários de Herodes Aceitavam a dominação do imperador César Imperador romano Mas Jesus não discute a questão do imposto Ele se preocupa com o povo A moeda é de César Mas o povo é de Deus O imposto só é justo Quando reverte em benefício do bem comum Jesus condena a transformação do povo em mercadoria Que enriquece e fortalece Tanto a dominação interna Como a estrangeira É Jesus então Dando uma resposta Que ecoa até hoje no mundo Dai a César o que é de César E a Deus o que é de Deus Agora na carta de São Pedro Segunda carta de São Pedro Que nós lemos hoje Vamos ver se tem alguma explicação Pedro capítulo 3 Versículos do 12 ao 15 Ai 17 ao 18 Assim como Deus espera pacientemente Que os pecadores se convertam antes do julgamento final Do mesmo modo que se convertem Aceleram a vinda da plenitude do reino Não se fala propriamente do fim do mundo Mas de uma transformação em novos céus e nova terra A humanidade renovada Onde se realizará nova ordem com justiça É uma explicação controversa Essa da bíblia pastoral de 1990 Já que há sim Novos céus e nova terra Conforme alguns grupos de estudos de teologia A menção às cartas É... Bem, vamos ficar por aqui Porque tem pouca explicação aqui sobre esse parágrafo Mas... É... Importante que vocês souberam alguma coisa Agora é hora de irmos para os santos do dia Tem vários santos neste dia O primeiro é... Santo Optato É santo de 4 de junho Foi bispo do século IV Optato A frente da diocese de Mileve Norte da África Distinguiu-se No combate aos donatistas Os hereges donatistas Escreveu diversas obras Todas muito apreciadas por Santo Agostinho Doutor da Igreja Santo e Doutor da Igreja Santo do dia 4 de junho São Quirino Mártir Faleceu em 309 Foi bispo de Cizek Na atual Hungria Jogado num rio com uma pedra de moinho Atada ao pescoço Vejamos uma história mais pormenorizada Segundo o Wikipédia Tem gente que fala Wikipédia Mas se é uma união de internet com enciclopédia Wikipédia mesmo São Quirino é venerado como um dos primeiros bispos de Céssia Hoje Cizek na Croácia Ele é mencionado por Eusébio de Cesareia Um pássio considerado não confiável afirma que Quirino foi morto durante as perseguições Do imperador Diocleciano após ser preso em 309 Ele tentou fugir mas foi preso Conseguiu converter seu carceireiro Chamado Marcelo Ao cristianismo Após três dias O governador de Pannonia Prima Amantius Ordenou que ele fosse levado para Sabaria Na atual Hungria Onde depois de tentar fazer Quirino abjurar sua fé Mandou o bispo ser jogado no rio Guiongues Local Rio local Com uma pedra de moinho no pescoço Olha O tipo de morte Que Quiseram Perpetrar Em São Quirino Uma variante da história Afirma que ele quase foi morto Mas ele se libertou do peso Escapou e continuou a pregar sua fé Dizem que São Floriano Outro santo associado a Panônia Foi executado afogando-se com a pedra Amarrada no pescoço Quirino Tornou-se considerado Um dos protetores nacionais Da República de São Marinho Depois de um denso nevoeiro Atribuído a ele pelo Samarinense Em seu dia de festa 4 de junho De 1543 Frustrando uma tentativa De conquista do país Por Fabiano de Monte San Sabino Sobrinho Do futuro Papa Júlio III A igreja Franciscana Capuchinha de São Quirino Foi posteriormente construída Na capital São Marino Por volta de 1550 Santo do dia 4 de junho São Metrófanes Bispo Faleceu em 325 Foi bispo de Bizâncio Quando esta se tornou Capital do Império Romano Olha, Bizâncio foi capital Do Império Romano Você sabia? Por isso que se fala em Bizantinos Quem nasceu em Bizâncio Quem morava em Bizâncio Santo do dia 4 de junho São Francisco Caratiolo Presbítero Que é o sinônimo de Padre Ou sacerdote Faleceu em 1608 Fundou em Nápoles Itália A congregação dos clérigos Regulares menores Estabelecendo entre eles Além dos votos de pobreza Obediência e castidade E também não aceitar Dignidades eclesiásticas Olha só Ficar com o padre mesmo Sem chegar a bispo Ou outra dignidade cardeal Outra dignidade eclesiástica Conforme o site Comunidade Canção Nova Comunidade Católica Sacerdote que movido por Admirável caridade Para com Deus e o próximo Fundou a congregação Dos clérigos menores Isso Aconteceu E ele é chamado De Santo da Eucaristia Nasceu Em 13 de outubro De 1563 Na Itália Da nobre família Caratiolo Seu amor por Jesus E pela Virgem Maria Nasceu muito cedo Juntamente com a sua vocação Na infância Costumava usar o escapulário Resitava o rosário E jejuava aos sábados Aos 22 anos de idade Foi atingido por uma doença grave Chamada elefantíase Que desfigurou o seu corpo Ele jurou então Renunciar às riquezas terrenas Para sempre Em troca da cura E foi atendido Dois anos depois Foi ordenado sacerdote Ficou conhecido por algumas curas De doentes nos hospitais Onde exerceu o ministério Bem como Nas prisões Logo ele pediu Para fazer parte Da Companhia dos Brancos Que em Nápoles Servia os prisioneiros No corredor da morte E condenados Num hospício Era o ano de 1588 Um dia ele recebeu Uma carta De um nobre genovês Dom Agostinho Adorno E do abade De Santa Maria Maior Em Nápoles Fabrício Caratiolo Na realidade É dirigida A um religioso Do mesmo nome Que fazia parte De sua própria congregação Mas foi entregue a ele Que a acolheu Como sinal da providência Graças a esse equívoco Ascânio Que era o seu nome E os dois personagens Mencionados Se encontram Com os Camaldolenses Ascânio escreve A constituição De um novo instituto Do qual é cofundador É ele quem propõe Acrescentar Aos três votos De pobreza Castidade E obediência Um quarto voto Que nos obriga A rejeitar Qualquer ofício Eclesiástico Quando o novo instituto É reconhecido Ele muda seu nome Para Francesco 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 Que é o mesmo Que Francisco Em 1589 Foi para a Espanha Com Adorno Que queria expandir O novo instituto Lá A viagem No entanto Não dá certo Depois de um ano Eles voltam para casa E Francesco Fica doente Adorno Morre Em 1591 Francesco Ou Francisco Foi eleito presbítero Geral Perpétuo Cargo Que teve que aceitar Para cumprir O voto De obediência Mas não mudou O seu modo De viver A penitência O jejum Ou mesmo o hábito De realizar os trabalhos Mais humildes Ele retorna A Espanha Três anos Depois Mas em Madri O rei Felipe II Ameaça de Fechar O hospital Dos italianos Onde Cuida dos doentes Só em 1601 Eleito mestre Dos noviços Poderá fundar Uma casa Em Valadoli Demonstrando Grande capacidade De discernimento Entre os jovens Prevendo a uns A vocação Para a vida religiosa E a outros Até a apostasia Em 1607 Foi finalmente Dispensado De qualquer cargo E dedicou-se Apenas a oração No hospital Dedica-se com vigor Aos trabalhos Mais humildes Como arrumar Camas Limpar os quartos Remendar as roupas Dos doentes Olha a história Belíssima De simplicidade De São Francisco Caratiolo Não é? Francisco Caratiolo Escolhe sempre Escolhe sempre os quartos Mais pequenos Dorme Come muito pouco Além disso Faz obras de penitência Mesmo vestindo Mesmo vestindo Pano de saco Nas festas E nas longas Viagens a pé Mas sobretudo Promove o culto Da Eucaristia Estabelecendo que Os alunos da ordem Se revezassem Na adoração Ao Santíssimo Sacramento Ele não se cansa Ele não se cansa Ele não se cansa de exortar Também outros sacerdotes A essa prática Expondo o Santíssimo Sacramento Em todos os primeiros Domingos do mês Quando a peregrinação A Santa Casa de Loreto Acabou Aliás Durante a peregrinação A Santa Casa de Loreto Acabou falecendo Era dia 4 de junho De 1608 Ele veio a falecer Depois de invocar Os santos Miguel José E Francisco de Assis Foi canonizado Pelo Papa Pio VII Em 1807 Santa do dia 4 de junho São Felipe Smaurdoni Presbítero Ou seja Padre Sacerdote Faleceu em 1923 Apóstolo dos surdos Mudos E dos cegos Fundou em Lett Na Itália A congregação Das Irmãs Salesianas Dos Sagrados Corações Conforme texto De Josimere Farias No site A12 Filipe Smaurdoni Nasceu em 27 de julho De 1848 Em Nápoles Na Itália De uma família Muito religiosa Desde cedo Sonhava em ser sacerdote E viver a vida religiosa Estudou filosofia E teologia E se dedicou A ajudar os surdos Mútuos Que eram marginalizados Na época Foi ordenado sacerdote Em 23 de setembro De 1871 Começando o ministério sacerdotal Como catequista Visitava os doentes Em várias paróquias Quando houve uma epidemia Em Nápoles Padre Filipe Cuidou dos doentes Com muita devoção E caridade Até que também Adoeceu E pela intercessão E pela intercessão Em 25 de março Em 25 de março de 1885 Comunicações Santo do dia 4 de março de 1885 Santo do dia 4 de junho Beato Pacífico Ramat Presbítero Faleceu em 1482 Presbítero é o mesmo que padre Ou sacerdote Religioso franciscano Que após fazer o doutorado Na Sorbonne Importante universidade Em Paris Regressou a Itália Pacífico Ramat Então Dedicou-se a pregação E morreu em Sassari Aos 58 anos de idade Santos do dia 4 de junho Beato Antônio Zavitovski Presbítero E Stanislaw Starovieski Mártires Então Antônio Zavitovski Padre sacerdote E Stanislaw Starovieski Foi mártires junto com o padre Antônio Faleceram em 1942 Morreram no campo de concentração De Dachau Na Alemanha Após sofrerem Atrozes tormentos Santo do dia 4 de junho Beato Francisco Pianzola Foi presbítero Ou seja, padre sacerdote Faleceu em 1943 Foi sacerdote da diocese de Vigevano Na Itália Fundou a congregação das irmãs missionárias Da Imaculada Rainha da Paz Shalom Adanai É uma expressão hebraica Que significa a paz de Deus El Shaddai Também do hebraico Significa Deus Todo-Poderoso Ele proverá aquele que você deseja Se for para o seu bem O professor e escritor De mais de 100 livros Da Igreja Católica Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino No seu canal no Youtube Onde responde as nossas dúvidas Diz que Deus pode nos dar Uma dessas três respostas Quando suplicamos algo Sim Não Ou espere A que for melhor Ele nos dará Pois afinal de contas É o nosso Divino Pai Eterno E agora eu clamo Do aramaico Maranatá Como dizemos nos católicos Ou Maranata Como dizem nossos irmãos separados Os evangélicos ou protestantes Não importa Pronúncia O significado é o mesmo Vinde Senhor Jesus Um dia Ele Voltará E será O juízo final Esteja preparado Para viver Por todos os séculos Dos séculos Com Deus Tendo a visão beatífica De Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo E não queira ser banido Da presença de Deus Porque tem muitos Que querem isso Tem até satanistas Hoje em dia Não querem Ficar ao lado de Deus Que é isso gente Vamos ficar Na vida eterna Com Deus Então creia que Jesus é Deus humanado Foi Morto Crucificado Ressuscitou Subiu aos céus E está à direita De Deus Pai Como nosso Sumo Sacerdote Eterno Nosso Mediador Nosso Irmão Primogênito Creia Seja batizado E arrependa-se Dos seus pecados E nos encontraremos Na vida eterna Com Deus Perdão Senhor Pelos meus pecados Passados Presentes Futuros Físicos Espirituais Pecados do pensamento Palavras Atos Omissões E me dê a vida eterna Meu Jesus Eu quero a vida eterna Convosco Meu Jesus Deixe-vos Amém E aí Deixe-me Obrigado.